Olá, sejam muito bem-vindos ao Agenda Feminíssima de hoje e hoje é dia de nós falarmos só de moda. Então, não sai daí, porque o programa está super bacana e tem muita dica legal. Hora de Beco da Barão e é claro que a gente começa aqui com Pedro Toigo e hoje, gente, a gente vai contar uma história pra vocês. Vocês sabem quem é a grande musa inspiradora do Pedro? Com certeza, talvez saiba, talvez não saiba. A maior, a melhor Lady Gaga, que foi ela que te inspirou a tu entrar nesse mundo de sapatos. Faz 10 anos que eu sou fã dela, desde os meus 12 anos e sempre fui um fã muito fiel e, inclusive, esse ano vai ser dia 15 de setembro, ela vai vir aqui no Rock in Rio e eu estou fazendo uma bota exclusiva pra ela que eu desenho desde os 12 anos. Gente, já imaginaram? A Gaga com uma bota do nosso Pedro Toigo. Vai ser o máximo. Pois é, e pra isso a gente vai ter que se mobilizar, né, Pedro? Tu sabe que eu tive uma série de clientes que já começaram a se mobilizar, vou estar criando a hashtag Gaga Wears Pedro Toigo. E é o que todo mundo vai fazer, gente. Pra quem acompanha os jornais, o Pedro está em todos os jornais. Não é, Pedro? Falando dessa tua inspiração e do quanto tu busca referências nela pra fazer inspirações. É, muito. Eu amo, é uma paixão, assim, e faz, enfim, fazer agora, vai fechar 10 anos que eu estou desenhando. E essa bota, faz 10 anos que eu desenho ela. E tu vai entregar ela... Vou, em setembro. No Rock in Rio. Vou? Nem. É. Pau, né? Olha, eu vou ali. Mas é óbvio que vamos chegar na Lady Gaga de qualquer jeito. Com certeza. Não é? Então tá a hashtag aqui, ó, no nosso GC. E vamos todo mundo se mobilizar, porque Pedro Toigo tem que entregar a bota pra Lady Gaga. E ela vai amar. Vai amar. Todo mundo vai amar. Com certeza. E o pior é que ele não mostra, gente, pra gente, o desenho, né? Semana que vem vai ter. Pedro, mas tu vai mostrar o desenho em primeira mão. Semana que vem já vou mostrar. O desenho, na verdade, ele já tá pronto. E semana que vem eu vou começar a postar também as fotos da bota. Não vou postar ela inteira ainda, porque depois, mais perto, a gente vai começar a divulgar. Todo artista tem uma musa inspiradora, não é? Então vamos chegar na Lady Gaga. A hashtag está aqui. Então todo mundo que entrar no Insta do Pedro, comenta com a hashtag. E também entra no Insta da Lady Gaga. E comenta a hashtag GagaOSP. É isso aí, né? Vamos dar um voltinho pelo medo? Vamos, com certeza. Onde é que a gente vai agora? Agora nós vamos lá na Antoineta. Vamos lá, então. Tem uma festa pra ir e quer botar um vestido maravilhoso. Tem que aproveitar a promoção aqui da Antoineta, não é, Pedro? É verdade. A Kami separou dois modelos aqui, ó. De matar. Gente, olhem o que é esse vestido. Eu tô perdidamente apaixonada por ele. Ele é super bonito. Qual é o final dele na liquidação, Kami? Ele fica a 375 reais a vista. Dá pra acreditar, Pedro? Uma vez eu fiz um editorial com esse vestido, tu lembra, né? Olha lá o que o Pedro chegou aqui no verbo. Se vocês querem ver ele no corpo, entrem no Instagram da Kami ou no meu, né? Vindo de morrer. Isso, porque a gente tá com uma cópula. Não, isso aqui pra um casamento na rua. Sim, final de tarde. E esse curto, hein, Kami? E esse curto super estruturado. Um modelinho midi com uma fenda aqui atrás também. 50% de desconto fica R$ 289. Nossa. Bom, já dá até pra comprar coisa no Natal. Não é? Ah, já dá pra garantir um vermelho. E ele é lindo, um modelo atemporal que tá sempre em alta. Não, e a coleção tá muito linda e não são só esses. Tem as outras peças também. Tem muita coisa, gente. A gente escolheu só esses dois, porque não temos tempo pra mostrar mais. Mas isso aqui é só pra vocês terem uma provinha do que tem aqui a Antonieta. Tem coisas lindas. A coleção tá maravilhosa de matar e fica aqui no beco. Pedro, vamos instalar o pessoal aí até a Loi? Vamos. Bom, a gente tá aqui na Antonieta. Estamos saindo da Antonieta. E agora a gente entra nesse corredorzinho. É só seguir reto e seguir a esquerda. Daí a gente vem pra esse corredor, ó, que tá escrito Loi e Antonieta. E sobe esse escadinho. Chega até o final e sobe à esquerda. Pedro, vamos pedir pra Loi hoje luz vermelha. Vamos. E olhem isso aqui, ó. Eu quero um pose nesse colar que eu acabei de roubar aqui da Loi. Gente, os acessórios são assim. A gente pode alugar. E olhem o que é isso aqui, né? São um luxo, né? Tá lindo todos esses cristais. Combinou perfeitamente. Com o look que eu adorei a roupa dela hoje. Vamos lá, que daí, Loi? Temos vermelhos hoje. Ai, temos vários vermelhos. Não, aqui a gente encontra muitas cores. Encontra o estilo com bordado, sem bordado, tudo que tu quer, não é? Marcas maravilhosas. Marcas maravilhosas. Alta costura. Eu acho bem legal a gente falar do vermelho hoje, porque assim, né? Apesar desse nosso inverno tá bem em verão, mas é uma época que a mulher, ela tá branquinha, sem aquele bronze e o vermelho, ele fica bom nessa festa. Não, e ele fica bem em todo mundo. Na loira, na morena, não é? Ele fica bem em todo mundo, né? É verdade. Não é? Vamos mostrar dois modelos bem bacanas. Vou mostrar dois modelos bem distintos. Bem distintos. Isso aqui é um escândalo, né? Esse aqui é um clássico. Olha que lindo. Olha o que é essa fenda. E tu viu que ele é igual à frente e atrás? O que é esse vestido, Pedro? É um decotão aqui, né? Não, maravilhoso. Só que fica super elegante. Super, super elegante. Adorei. Esse daqui que é uma proposta bem já praia, bem diferente. Bem grande. Ai, olha que lindo. Que lindo isso aqui. Esse vestido. Não, o que é isso aqui? Imagina isso aqui no corpo. Ele fica bem acenturadinho aqui no quadril e nas costas. Ele tem todo um detalhe. É maravilhoso. Que é todo o botão bastido de tecido. Lindo. Não, assim, coisa de princesa. Arrasa. Arrasa. Gente, a Loi Rent & Co. Fica aqui no Beco da Barão, subindo a escadinha, como a gente mostrou pra vocês. E aqui você pode colocar um vestido de alta costura, acessórios maravilhosos como esse aqui. As plushs é daqui prontinha, não é? Prontinha. Sai com o look perfeito montado. É isso aí. Obrigada por hoje, Loi. Muito obrigada. Semana que vem é claro que a gente volta aqui pro Beco da Barão. Dizem que quando os gatos saem, os ratos tomam conta. Gente, o Alex está viajando. E hoje ele deixou pra mim fazer essa matéria. E é claro, não é? Que eu vou mostrar aquelas coisinhas assim que nem sempre ele mostra. Olhem o que é. Isto aqui. Essa aqui, ó. Esse aqui, pra mim, é o top dos tops. Olha aqui. Na bolsinha. Na caixinha. Com certificado de autenticidade. Tá aqui, ó. Tudo, ó. Certificado. E daí a gente abre. E tem aquele óculos que a gente procura uma vida inteira. Que é um Fendi. Maravilhoso. Olha aqui. O que é isso aqui? Eu sou apaixonada por óculos. Então, pra mim, o óculos nunca é demais. Eu acho que o óculos, ele... É tudo numa pessoa. Então, olhem esse chanel. Esse chanel aqui, ele traz aquela tendência das lentes claras, azuis, rosas, coloridas. E vocês não sabem como ele é bom de usar. Ó, chanel, né? Só podia ser. Daí, entre todas as escolhas aqui, nós temos mais chanel, Louis Vuitton. Então, este aqui, se eu não me engano, é um Jimmy Choo. Este aqui também é um dos meus preferidos. Ele é um Versace. Olhem aqui que óculos mais maravilhoso. Sem, ó, o contorno, a armação dele. Temos também outro Fendi. Este Fendi também veste super, super bem. Olhem que óculos lindos. Aquela mulher que gosta de uma coisa mais clássica. O que dizer desse Dior aqui? Não. Sem palavras pra ele, né? Todos eles, lindos, chegaram há pouco. Então, é tudo novidade. Quem quiser tem que vir correndo, porque sai correndo. E aqui a gente vai fazer o garimpo. Hoje, chegaram muitos coletes, ó. De todas as cores imagináveis. E daí, pra quem já quiser entrar na tendência, tem o rosinha. Olhem o que é o rosinha, gente. Este rosinha aqui é um luxo, né? Queria sair com ele agora. Com aquele óculos maravilhoso. E este rosinha não precisava de mais nada. Chegou muito lenço. Muita manta. A gente vai aqui pra mesa dos lenços, ó. E das mantas, das pachininas, ó. De todas as cores. Olhem essa aqui. Não, o que é esse luxo. Só pra mostrar um luxinho pra vocês. O que é este luxo aqui. Daí, a gente olha lá pra cima, ó. E enxerga todas aquelas preciosidades. São as bolsas super desejo. Aquelas bolsas que a gente... Que todo mundo procura e todo mundo quer. E a gente encontra aqui. E andando mais um pouquinho aqui na loja, ó. Olhem que essa blusa aqui. Essa aqui é uma cavale. Também bárbara. Lenços. Muitos lenços. E muita festa. E aqui, ó, gente. Tudo isso aqui é festa. Tem gala, tem cocktail dress. Mas a gente parou aqui nessas duas araras. Que são duas araras que ainda estão em promoção. Cem reais qualquer peça. Tem peça até com etiqueta. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olhem que lindo esse vestido aqui. Dá pra acreditar que é só cem reais. E dentro dos cem reais, já que a gente está falando em branco. Vamos falar em... Até em Réveillon. Olhem aqui, ó, gente. Olhem aqui, ó, gente. Como a gente não brinca em serviço. E mostra, assim, ó. Peças bárbaras mesmo. Então, tem de muitas cores. E todos eles nesse nível aqui. Ai, olha que é esse vestido, ó. Olha que é. Olha a graça desse vestido. Lindo, né? Sem ré. Pois é. Não dá nem pra acreditar, não é? Aqui, ó. Toda essa arara. Toda essa aqui. Olha aqui. Show, né? É isso aí. Tá esperando o quê pra vir aqui pro Vintage? Corre aqui. Porque tem bolsas maravilhosas. Aqueles óculos que eu mostrei pra vocês. Sapatos, roupa de festa, roupa pro dia a dia. Tudo que a gente precisa, a gente encontra aqui no Vintage. Fica na 24 de outubro, em frente à Luciana de Abreu. E a gente quer todo mundo aqui. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E ritorno ai giorni passati tra i campi che ormai proteggono questa mia vita, ma senza spiegarmi perché. Grazie a tutti. 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 valor dá pra fazer em até seis vezes, tem o desconto à vista de 5%, o parcelamento não se encerra com a liquidação. E é isso, a gente faz questão que vocês façam boas compras e usem. Sem dúvida. Bom, já sai usando direto. Já sai usando porque o tempo está ingrato, às vezes está frio, às vezes está quente, já sai usando. Olha, eu usei este blazer no último programa. Ele é bárbaro. Ele era 259. Gente, ele é bárbaro porque ele é todo de crepe geogete atrás. Isso. Então ele não faz, além de não fazer volume, ele não esquenta muito. Esse blazer tu usa direto no verão em cima do barregato. 129. 129? 129. Isso dá pra parcelar, Claudinha? Claro. Arrumei teu cabelo. Obrigada, querida. Olha só, gente. 319. No perfeito. Exatamente. 50% de desconto vai ficar 160 reais. Se a matemática falhar, a de vocês não falem. Olha essa blusa. Duas de lenço. Ai, que linda. Que a gente tem na loja sempre, mas em crepe. Este modelo, em especial, a gente está promovendo 74. 74? 74. Olha aqui, gente. Isso é um tem-que-ter. Não dá, né? Muito tem-que-ter. Que saia linda. Linda. Eu só estou mostrando, estou procurando mostrar aquilo que a gente tem mais. Dá até pra fazer isso aqui, ó. Ou até com aquela cinza chumbo. A chumbo ficaria perfeita. Ela era 199, fica 99 com 50. Então, não pode perder, né? Bom, aqui eu queria mostrar dois. Ai, que amor esse vestido. Não dá, né? Peguei dois vestidos. Um pra ti, um pra mim. Tá. Bom, este eu tenho grade. Olha aqui que lindo, gente. Desculpa. Adorei essas pérolas. A pérola vai aparecer muito até no jeans, né? Direto. Ó, 84 com 50, ele fica... 84? É verdade. Gente... Eu juro que eu não sabia os preços. Não, não. Este era 229, ele fica por 114 com 50, mas é interessante. Eu tenho ele na loja em três cores. Ele é de uma modelagem pequena, mas nessas três cores eu vou ter o P e o M. Eu adorei esse preço. Então, uma mulher pequena que... Quantas tu tivesse que esse aqui? Esse aqui, de novo, 84. 84? Ó, gente, não dá pra perder. Não. Ah, é camisinha igual a tua. Igual a minha. E o casaco também. Também. Ela era 179 pela metade, ela fica, então, 89 com 50. E o casaco, igual ao meu, gente, que é um tem-que-teiro. É um tem-que-teiro. Ele era 249, ele fica por 124 com 50. E aqui, ó, gente, dá pra usar ele aberto, mas a Claudinha arrematou ele com um broche, que fica super bacana. Eu tenho um broche, mas pode usar sim. E eu tenho visto com esses vestidinhos alongados. Adoro isso. Na minha estação, né? Bom, o investimento de uma peça mais cara... Mas todas essas peças que estão aqui, eu acho que são um excelente investimento. Também. Mas, assim, ó, tá faltando, digamos assim, no closet de vocês, uma capa boa, uma capa de qualidade. Peguei essa daqui, ela era 579 reais, ela fica por 290. Ela fica por menos de 300 reais. Eu tenho ela, o abotoamento do... E o clássico, não é, Claudinha? Isso nunca sai de nada, né? Porque, o que a gente quer? A gente quer que vocês comprem bem, entram lá no guarda-roupa, esta roupa multiplica, dura, vocês vão ficar nos amando, porque a gente ajudou, né? Nós vamos ficar felizes, vocês também. Aqui na Bilizar, a gente só faz boas compras, gente. É por isso que a gente ama essa loja, que fica na 24 de outubro, número 1612. Então, vem aproveitar a liquidação, porque tem muita coisa boa e já tá chegando o lançamento, já vem ficar por dentro. Gente, é liquidação, mas a gente quer fazer compras inteligentes, não é? Quer comprar peças que vai continuar usando. E a Uber, como tem um conceito, assim, de vender peças que sejam muito duráveis no nosso guarda-roupa, a Uber separou hoje peças que a gente sai usando. Sim. E que tu vai usar na próxima estação, não é, Aline? Essa é a ideia. Aline, me diz uma coisa. Essas peças também estão na liquidação. Sim. Com quanto de desconto? 40% a vista e 20% a prazo. 20% a prazo. Que pode ser em até quatro vezes. Mas vocês que estão ligadas em todas as tendências, já sabem que dá pra sair usando depois, não é? Sim. E agora, não é, gente? Porque, afinal, o nosso inverno... Não existiu. Não existiu, não é? Vou te mostrar, cara. Vamos lá. O que não quer dizer que qualquer uma dessas roupas, assim, ó, se esfinge, largar, largar, largar um colete legal, um casaco bacana, não é? Sim. Aí, olha que lindo. É uma malha, né, Cabe? Isso aqui é um cintinho, ó. Isso. É uma malha com uma cedinha. Olhem que graça esse vestido, gente. Pra quem quiser usar ele abusadinho, ele tem esse cintinho. E se quiser usar ele soltinho, retinho... Tu viu o detalhe, né? E ele já vem com um colar, que não é? Atrás dele é liso, ó. Não, imagina esse vestido com aqueles coletes de neoprene que vocês têm. Lindo. Lindo, ou com um parká verde, como esse aqui. Ah, não, esse aqui é um trench, né? Isso. Ou com um parká, qualquer, até uma jaqueta também fica super legal. Tá lindo. Essas camisas sem bola... Olha que bonita a Carmen. Linda mesmo. Tem as duas cores, ó. E a manga sino. E também é um tecido que tu usa agora e... Não, e ele traz duas tendências juntas, não é? Que é o listrado. Os listrados nas suas diversas larguras, cores e o floral estão super em alta. E o preto e branco também, né, Carmen? O preto e branco também sai, né? É. Eu adoro preto e branco. Esse aqui é a versão vestido. Ai, querendo. Tem a mesma estampa. Ó, esse aqui já tem uma manguinha de camisa, não é? E ele tem um cor ecológico aqui. Isso aqui é uma nágua? Uma nágua. Pra transparência. Não é transparente, mas... Todo morrinho dá pra usar com cinto, dá pra usar ele com uma bota, com uma sandália, a estação que tivera. É. E todo mundo curte mesmo quando fica mais calor uma manguinha, né? Com certeza. Ó, esse aqui é um jersey. E numa estampa, assim, já mais clássica, não é? Sim. Essa é uma estampa que nunca sai de moda. Bem sequinho, não tem muito. É, um off-white, preto e cinza. Esse aqui que tem uma manga diferente, plissado, ó. Ai, que lindo. Bonito, né, Carmen? Esse decote fica tão lindo no corpo. Sim, ele alonga, não vê? Tá lindo. E traz o amarelo, umas pitadas de laranja, não é? Olha que estampa linda, Carmen. Que linda. Olha o plissado, o detalhe do plissado, não. Esse estilo tá chiquiérrimo, ó, gente. Também acho. E ele fica tão lindo no corpo. Não, e esse decote tá muito legal. É. Aí tem a versão da blusa, ó. E tem a gravatinha. Não, é? Estampa tá linda. E chique, né? É. E se quiser usar sem a gravatinha... Também pode. Também pode. E por último... Esse listado eu amo. E ali tem a calça, não é? Eu acho... E tem o placar também, Carmen. Ai, olha que lindo. Mas esse aqui usaria até de vestido. É, eu sei. É bem levinho. Ai, ai. Ai, ai. Mas não dá pra usar de vestido como a nágua? Dá, dá, dá. Não, né? A gente pode tudo, né? Quando quer. Olha que linda essa estampa, gente. Olha aqui. Ela tá super linda. Mistura feliz nessa aqui, né? Bota feliz nisso. Ai, esse aqui tem até bolsinho. Adorei. É isso, Carmen. É isso? É isso, ó. E tudo mais isso. Tudo isso que tem aqui na Uber. A Uber que veste do 44 ao 54. É impossível a gente não se achar dentro dos vários estilos que a gente encontra aqui. E tem muita coisa linda, né? Olha agora pra comprar, né? 40% de desconto à vista, 20% a prazo. A gente quer você aqui, do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Hora de ver aquilo que a gente ama toda semana, que são sapatos. Eu estou aqui com o Pablo, que vem representando o Armazém. O Armazém que não tem mais loja física. Exato. Mas tem a presença física dele. Alguma coisa física tem que ter. Eu e o sapato. Não, e ele chega jato, gente. A gente agora tem que estar sempre atrás do Pablo no Instagram. Pra saber aonde é que ele está essa semana. Aonde é que ele está em tal dia. Porque às vezes tu está em lugares determinados, não é? Exato, exato. Assim, são tipo bazares, não é? Que acontecem. Mas tu pode ir até cliente também, não é, Pablo? Isso, isso, meninas. Assim, ó. Como é que está funcionando? A gente está fazendo bazares. Eu faço bazares. Então, tu entrasse pelo Armazém das Fábicas. Entra no Instagram do Armazém. Então, pode chamar no direct. Que aí a gente já diz direitinho onde é que a gente vai estar. Vai estar já até os convites. Nós já fizemos no Gilson, que foi incrível, foi maravilhoso. Então, sempre dá certo. A gente pode estar em salão, a gente pode estar em restaurante. Isso é sempre uma surpresa. Porque sapato não tem ruim, não, Carmen. Não tem lugar, não é? Não tem lugar. Me diz uma coisa, o que é que tu trouxesse aqui, ó? Olha aqui, ó. Ah, eu trouxe um pouquinho de tudo, né? Não, tu sabe o que é? Daí as pessoas vão dizer, ah, não. Mas um sapato nude, todo mundo... Olha aqui, ó. Olha o recorte dele. Exato. Olha a marca. Gurias, a gente vira. Não, gurias, e olha só. Tem algumas coisas que a gente está conseguindo fazer com um preço bem mais bacaninha. Normalmente, girava em torno de R$199,00. Que o preço já está incrível para as marcas. Esse daqui está R$149,90, Carmen. E, gente, esse aqui é um sapato que toda mulher tem que ter, porque ele é longa, ele emagrece... É um nude básico, né? Esse aqui tu vai com ele desde a calça jeans até um vestido de pé. Exatamente, exatamente. Ele é show de bola. Esse daqui, olha essa sapatilha. Ai, que linda. R$129,00, gente. R$129,00. A gente gosta de fazer assim. E tu sabe que para deixar o pessoal mais enlouquecido, eu deixo o preço do fabricante Eu sei, eu sei porque eu olho. Que aí o povo olha assim, ó. Ai, que bom. Isso é verdade. Isso é verdade. R$129,00. Ó, um Oxford. Ai, eu amo os Oxford. Eu não me canso de mostrar. Lembrando que isso aqui, gente, continua agora a Primavera-Verão. Exatamente. As mulheres, depois que descobriram o conforto do Oxford, não saem mais, não é? E aí, esse daqui, R$149,00. Esse aqui estava R$199,00 antes. Antes estava R$229,00, mas exato. Para nós, já está com um preço incrível. Não, lindo. Imagina, R$149,00. Lindo. Esse daqui, esse daqui que eu mostrei é a numeração única, meninas. R$36,00. E esse aqui tu tem? Esse eu tenho dois. Eu tenho o oito e tenho o seis. O oito e o seis. E esse aqui? Ai, sério. Essa é maravilhosa. R$37,00. Linda. Essa daqui eu costumo dizer, Carmen, que é uma cobra que muge. Ela é uma cobra que muge. Porque ela é em couro de boi, de vaca. E aí com essa estampa maravilhosa aqui, ó. Olha que lindo. De cobra. Lindo, né? Um quatro nozes. Só? Um quatro nozes. E esses cartões vazados maravilhosos. Ai, eu adoro essa pegada aqui, ó. Tu sabe que esse aqui me lembra muito o Alex Aderuang. É, é verdade. É, né? Ele faz sempre uma coisa meio esportista, junto. Tá show esse aqui, ó. Bem esportivo. Bem esportivo. Misturado com couro plano. E... Eu escarpando. E não me serviu. Ai, que ótimo. Pior que eu vim trazendo pra ti mesmo. E não me serviu. Mas pode servir em você. Quanto? Também um quatro nove. Um quatro nove. É isso aí, gente. Então, sapato. Não tem por que pagar mais caro se a gente agora pode comprar essas marcas maravilhosas aqui com o Pablo, que representam o armazém. É só ligar, mandar direct. Isso. Tem o meu contato. O contato do armazém e o meu contato. É isso aí. Não tem ruim, gente. Eu me materializo assim, ó. Na frente você. E segundas-feiras o Pablo tá gravando aqui comigo. Na Sociedade Libanesa. Se não vai chamar o Pablo, quer encontrar com ele aqui, é só ligar, ó. Tô aqui. E marcar, porque nas segundas-feiras de tarde ele tá gravando aqui comigo. Tô aqui. Obrigada por hoje, querido. Eu vou amor e que eu agradeço. Semana que vem, é claro que tem mais. Na minha ausência eu provoco medo, vergonha, tristeza. Mas já estive presente em diversos momentos da sua vida. Eu aproximo as pessoas, abro portas e faço uma enorme diferença. Eu sou capaz de levar cor aos olhos, música aos ouvidos e uma sensação indescritível de prazer. Eu sou o sorriso e estou aqui, esperando por você. Oral Sim. Nosso carinho constrói sorrisos. Eu sou o sorriso e o sorriso e o sorriso e o sorriso. Eu sou o sorriso e o sorriso. Eu sou o sorriso e o sorriso. Eu sou o sorriso e o sorriso. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha que coisa mais linda, gente. Eu gosto muito desse tipo de modelo. Pedro, e tu faz sob medida também, sapato masculino. Faço. Faço sob medida. O sapato, os sapatos também. Olha que linda essa cor. Linda, maravilhosa. Então a gente pode escolher tudo. Cor, tamanho, modelo. Dá pra brincar, não é? Dá. E assim, ó. Então a gente também já quer dar um aviso pros noivos. Que o Pedro faz os sapatos sob medida pro noivo. Pra noiva. Dá pra fazer tudo. Não, olha o que é esse sapato. Olha que lindo esse mocacinho. Maravilhoso. Não, e nem incrível. Não, olha que sapato maravilhoso. E também, esse aqui é um modelo que o meu pai tem e não tira. Esse é super confortável, não é, Pedro? Super. Porque ele tem esse solado de borracha. Ele é super... E não passa nada, né? Não. Ele é um tratorado, ele não passa umidade. Ele fica confortável. E é um sapato discreto. Ele tem só um detalhezinho de piton, o resto em pelica caprina. É claro, gente. Super bom. Isso aqui dá pra vir na cor que você quiser. O que que tem mais? Tem esse modelo que o pessoal tá gostando bastante. Que ele também é um mocacinho com solado tratorado. E ele é um tratorado também, mas ele é mais leve, não é mesmo? Ele é um pouco mais leve que esse, assim, tu pode até ver. Tá lindo. Esse mocacinho também é uma coisa. É outra proposta até, né? Então, tu imagina esse mocacinho pra um homem mais clássico em preto. É verdade. Show, né? Até tem um mocacinho clássico preto, né? Com solado de cor. Que tava bárbaro também, né? Também com vira, que ele é um... Isso aqui eu acho que é um clássico, não tem erro, entendeu? Gosto bastante. Tem os porta-passaportes, que são peças bem boas. É um presente super bom. Super. Não é? Vai, esse aqui é muito legal. E no piton, ele tá sempre bonito, gente. Não é uma coisa que tu tem que trocar, né? E tu sabe que tem muitos homens que tão usando como carteira esse aqui, porque ele cabe o dinheiro, ele cabe os documentos. Ele não precisa ser só o passaporte. E hoje também anda mais com talão de cheque, né? Não, não anda cada um tempo. Então, olha esse tênis aqui, gente. Que aqui ele tá num tom de vermelho com preto, mas ele pode vir numa cor só. Eu tô falando isso porque, às vezes, a gente, quando entra num showroom como o do Pedro, é claro que tu vai ver muito show, não é, Pedro? Que são essas cores mais, assim, inusitadas, o mais diferente. Claro, porque quando a gente tem uma loja conceito, a gente precisa mostrar o diferente. Só que nós temos o branco natural, o preto, o cinza rato, que sai muito, os tons foscos. Não, olha esse mocacinho natural, gente. Eu acho muito chique. Então, assim, ó, o Pedro atende desde aquele homem super clássico até aquele bem enrojado, não é? Super. Sapato sob medida que tu vai andar, tu pode andar a pé, Porto Alegre inteiro, que não dói. Eles são muito bons. Pedro, você vai fazer sob medida quanto tempo é a empreenda? Então, eu gosto de pedir, como é um modelo que eu já tenho, 15 dias úteis. Se a gente queria algum modelo novo, eu prefiro pedir pelo menos 20 dias úteis. Não é demorado. Um sapato sob medida, ele é super, tem um prazo bem bacana. Sim. E dá pra fazer na cor e no tamanho que quiser, né? E tu faz os cintos também, se quiser. Faço. Falando de masculino, não é? Sim, a gente faz muito o conjunto do sapato social com o cinto. Então, às vezes tem o sapato preto, daí a gente faz o cinto preto com a vivela preta fosca. Modelos bem clássicos, assim, são bem... Dá pra enviando tudo. E os noivos não esqueçam. O Pedro faz o sapato sob medida pro noivo. Dá aquele sapato lindo. Com certeza. O Pedro Torigo assinado no dia mais importante da vida, tem que ser, né? Com certeza. Esse é ótimo. É isso aí. E se você quer saber o que o Pedro tem feminino, não dá pra perder o programa de moda, não é? Que vai no domingo e na quinta-feira. Que daí a gente mostra tudo pras mulheres. É verdade. Porque tem muito mais coisa pra mulher, né? Tem bastante, mas acho que a gente tá... Aí é que tá, a gente tem muita peça masculina. O meu público hoje maior é mulher, só que a gente acrescentar... Mas é porque os homens não te descobriram ainda, todos. Mas então eles estão descobrindo e tá vindo muito, tá tendo uma procura muito, inclusive até dos maridos das minhas clientes, que elas me perguntam se eu tenho... Eu tenho até sempre uma sessão na minha loja que a gente deixa bem disponível, assim, e... Que são barcos. E tá aumentando bastante. E tem uma cartela de cores bem grande, não é? Tem, tem muito, assim, principalmente nos tons terrosos, assim, então eu tenho horrores dos tabacos, tons de vermelho meio ferrugem, assim, que são cores que eu acho que todo homem tem que ter, são peças clássicas. Com certeza. Com certeza. Com certeza. É isso aí, então, que é um presente super especial que não vai ter, vem aqui no Pedro Toígo, que fica no Beco da Barão, quase esquina com a Hilary Ribeiro, do lado do Sexton. A gente entra no Beco, vem até o finalzinho. Sobe a escadinha. Sobe a escadinha, não é? E deu. Mas então grita pelo Pedro ali na frente. Que eu ouço de qualquer maneira a gente tá sempre de olho. Obrigada, Pedro. Obrigada, Pedro. Até o feminino. Hora de Niúma, e a Niúma tem todas as soluções pra qualquer tempo, não é, Adéia? Esse tempo tá, não dá pra acreditar. Eu nunca vi um julho assim, com certeza. Mas a Niúma tá preparada, você... É, o que eu ia dizer, de qualquer forma, se você quiser fazer um investimento, eu ainda tenho peças de inverno que estão com 50% de desconto. E até porque nós sabemos que vão ter algumas semanas mais desfimiladas, né? Exatamente. Só que a gente já não vai ter aquele inverno corrido como se tinha nos outros anos. É, porque ainda tem todo o agosto. Tem todo o agosto. Não sei o que normalmente é frio. Exatamente. Metade de setembro também ainda facilita. Não dá pra sair de manga curta, né? Daí a hora é agora pra comprar, né? A hora é agora. É uma grande oportunidade. Eu trouxe alguns looks de minha estação, que é essa roupa, assim mesmo, como a gente tá vestindo hoje, uma manguinha, uma calça, um vestido, né? Porque ainda não dá pra usar aquela manga curta, e dependendo do ambiente que a pessoa trabalha, se tem ar-condicionado, tem que tá um pouco mais agaselhadinha. Não, e é uma roupa que se esfriou, tu largou um casaco, bacana de preferência. Não é um casaco. Exatamente, com certeza. E já resolve o problema, né? Resolve o problema. Até porque, não é ideia, ninguém vai sair comprando roupa com estampa do verão. A gente quer ter aquela roupa que tenha uma referência do inverno. Dá uma olhada no que tu tem no guarda-roupa, agrega uma blusa, uma calça bonita, e é exatamente isso que eu vou mostrar agora, como a gente pode compor essa peça que fica tão bonita. Roupas pra todas as estações. Roupas pra todas as estações. Tem aqui, né? E é agora. Vou mostrar pra vocês, eu já volto. Eu já volto. Eu já volto. Eu já volto. E vou mostrar pra vocês, aí. All I wanna do Is move with you So far from me Where we can be Together in the morning sun Where we can be along with one So far from me Where we can be Together in the morning sun Where we can be along with one Oh, you got me so crazy I feel like I should Oh, you got me so crazy So crazy, crazy Oh, you got me so crazy I feel like I should Oh, you got me so crazy So crazy, crazy Yeah Oh, you got me so crazy Quer comprar isso aí já? Já demos todas as soluções, né? Luques belíssimos. Gente, nós queremos deixar um recadinho pra vocês, pra quem veste a partir do 44. Exatamente. Tem muita calça, saia, né? Ainda tô com aquela promoção. E são peças mais leves. Exatamente, que você pode aproveitar agora. No 46, no 48, alguma coisa ainda no 50. Vem que eu ainda tenho alguma coisa de promoção pra você. A hora de comprar, ó, é agora. É um investimento. Tá comprando qualidade, beleza, não é? Exatamente. E preço super bom, com assinatura Newman, que a gente já sabe que já tem quase 30 anos no mercado. Isso não é pra qualquer outro. É, qualidade. Assinatura Newman é esse norma de qualidade, não é? A Newman fica aqui na 24 de outubro, em frente à igreja, nosso celoscriador, o número que eu nunca sei. 1664. 1664, é tanto número que eu decorar. Tem parquímetro, uma equipe especializada esperando por vocês. Lindos looks, eu tô te aguardando aqui na Newwoman. Você já pensou no que vai dar de presente do Dia dos Pais? Pois a dica aqui da Fábrica dos Óculos é uma armação de óculos de grau. Ou quem sabe também um óculos solar. Aqui na Fábrica dos Óculos, nós encontramos armações para todos os estilos de homens. Armações super leves, armações mais esportivas, armações mais clássicas. As melhores marcas, você encontra aqui e com os melhores preços. A Fábrica dos Óculos possui laboratório próprio. E aqui você encontra também as lentes de contato à pronta entrega. Lentes de contato descartáveis, caixinhas com seis, com todas as grades à pronta entrega. Aqui na Fábrica dos Óculos, nós encontramos as marcas mais renomadas. E um serviço de super qualidade. Afinal, a Fábrica dos Óculos conta com a consultoria do Professor N. Que é referência quando nós falamos em óculos de grau, óculos de sol e em ótica. O Professor N, que já está há mais de 30 anos no mercado. Então, tá na dúvida do que vai dar? De presente do Dia dos Pais, um óculos é sempre uma boa pedida. E um óculos, ó, dá aquela levantada na autoestima. Venha fazer o óculos do seu papai aqui na Fábrica dos Óculos. A Fábrica dos Óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. Essa é a dica de hoje da Fábrica dos Óculos. E direto aqui da Sandra Tese. A Sandra Tese que trabalha com pijamas, tanto masculinos quanto femininos. Nós vamos dar uma dica super legal para o Dia dos Pais. Qual é o pai que não gosta de um pijama confortável para ficar em casa, passar o domingo, ver sua televisão? Com certeza todos gostam, né? A gente chegar em casa, depois de um banho e botar um pijama é muito bom. E aqui na Sandra Tese tem pijamas para todos os tipos de pais. Desde aquele pai mais esportivo, mais novo, até aquele pai bem clássico. Nós vamos começar, ó, por esse pijama aqui, que é bem quentinho. Gente, vocês podem ver que ele é quase um abriguinho, não é? Ele é todo cardado. Então é uma peça quentinha que ela sozinha já dá conta do frio. E deixa o pai super confortável e super estiloso. Olhem o que é esse aqui. Esse aqui eu me apaixonei. Porque eu achei ele assim, ó, ele tem uma cara de clássico, mas ele tem aquela, uma coisa assim, meio moderna. Porque essa estampa aqui eu achei ele com cara de pijaminha. Olhem que legal, gente, que bonito. É uma peça super bonita. Um presente super bom, não é? Uma sugestão boa de presente. Afinal, um pijama a gente nunca erra, não é? Aqui, este aqui em decote V, com cinza e bordô também, que é bárbaro. Com uma calça cinza mescla. Olhem que bonito. Lindo, né? Pois é. E a vantagem é que a Sandra Tese está em liquidação. Então a gente consegue comprar um pijama. Bem bonito. De super, super qualidade. Como todos os produtos da Sandra. Só aqui, com um precinho, ó. Muito bom. Esse aqui tem até bolsinho, ó. Daí, pra aquele pai que gosta de azul, porque tem muitos pais que gostam de azul e que é um botamento na frente. Tem este aqui, que brinca com os dois tons de azul. Desde o azul escuro até o azul mais clarinho. Olhem que pijama bonito. Lindo, é? Esse aqui dá pra gente dar também pro vovó que ia adorar, não é? Um abutuado. E esse aqui, que traz, assim, vários tons de azul e uma calça num tom de azul jeans. Todos eles, como eu disse, super macios, de super qualidade. Aqui você encontra todos os tamanhos. E peças assim, ó. Que com certeza, qualquer pai vai adorar. A Sandra Tese fica aqui na Ramiro Barcelos, quase esquina, com a Praça Júlio de Castilhos, na Galeria Vila Rica. Já está há mais de 45 anos no mesmo lugar. E já é tradição quando a gente pensa em comprar um pijama de super qualidade. Vem todo mundo pra cá. Sabe qual é uma das coisas mais bacanas que a gente ama fazer aqui no garagem? É aquele bom garim, não é, Kátia? Então hoje nós estamos aqui, ó, nesse corredorzinho aqui da entrada do garagem. Onde tem aquelas coisinhas assim, ó, baratinhas que a gente gosta de garimpar, dá de presente. Coisas diferentes. Que eu acho que essa é a grande característica do garagem, não é? Os acessórios que enfeitam, que dão vida, que diferenciam. E que, assim, gente, a gente não encontra em lojas aqui em Porto Alegre. São coisas, assim, bem diferentes mesmo. Aqui, ó, tem uma arara de mantinhas de encharpes, que são todas assim, com precinhas assim, né, Kátia? Essas golas, aquelas golas bem gostosas. Aqui a gente encontra, ó, gorrinhos, polainas, as luvinhas, que a gente já falou no outro programa, que nos outros lugares está R$ 98,00. Aqui R$ 45,00. E nessa época, assim, de transição de temperatura, pra gente dar aquela cara de inverno, a gente bota um acessório. Não é? Que é legal. O chapéu, que é uma característica aqui do garagem. O garagem sempre trabalhou com muitos chapéus. Não é, Kátia? Que dá aquela cara, assim, mais europeia na roupa, que deixa a gente bem charmosa. Diferente, tem de todos os tamanhos, gente, pra todos os estilos, todas as cores. Isso aqui é só uma amostrinha do que tem de chapéus aqui no garagem. Andando por aqui, ó, além, claro, lá dentro. Espaciar. Tem os turcos, tem os veludos, tem roupas de festa. Olha aqui, ó, tem uma coleção de chokers, aqui, de veludo, com cruz, com coração, tem o de corrente. Gente, quanto, qual é a base de preço deles? Essa aqui de que linha é o máximo? A base de preço deles é 20, de 20 a 30 reais, não é? Uma média de 20 a 30 reais, então são muito em conta, tem muitos brincos. Os brincos de renda que são o máximo. Olha aqui, ó, pra quem é amante de cachorro como eu, olhem as coleirinhas, gente, pra gente botar no cachorro. Não é uma graça? E pra quem ama o seu cachorro, né, Kátia? Tem que botar. Andando por aqui, ó, venham aqui. Então aqui a gente vai vendo os acessórios, tem algumas peças, assim, mais jovens. Eu vou mostrar esta bomber e essa aqui de estrela, porque, como vocês sabem, acabou de abrir um módulo aqui do lado, não é? Uma garotada. Então o público mais jovem também tá invadindo aqui o garagem. E aqui, ó, gente, uma coleção de encharpes, de mantas e de lenços, ó. Tudo com preço super bacana e que, às vezes, a gente quer dar um presente e não sabe o que vai dar, né, Kátia? Olha estes aqui, ó. Tu compra uma coisa legal, com preço bom, não é? Tem os penduricalhos, ó, os pomponzinhos. O que que é isso aqui? É um choker de pérola? E eu vou descobrindo aqui quando eu vou fazendo as coisas. Pérola, isso aqui é pérola natural da água doce da Malásia. Bárbara. Os brinquinhos de pérola, tudo assim, ó, que a gente imaginar. Os colares de pedra, aquele que a graça faz. Ó, broches, eu amo os broches do garagem e eu compro, eu uso muito os broches do garagem nas minhas roupas. Então, como vocês podem ver, às vezes eu apareço com uma jaqueta com vários assim, porque eu adoro. Eu acho um charme, né? Sabe que eu acho super legal. Os anéis de marca Cita. Aqui é só uma provinha, né? Ai, que lindo esse aqui, hein? É um pedantife. Ai, é um pedantife? É. Pra botar, ó, dá pra botar até na choker de veludo, olha que lindo. Lindo, né? Então é isso, Kátia. Hoje a gente vai mostrar uma provinha aqui de fora, né? Mas é claro que lá dentro, vocês sabem que tem muito veludo, muito casaco, muita jaia turca. Vamos só fazer um takezinho lá nas jaias turcas? Então, ó, vamos lá dentro. Bom, olhem aqui, ó, a coleção de turcos, anéis, brincos, pendentes, colares de pérola. Um luxo, né? É isso aí, gente. Isso aqui tudo e tudo isso... As roupas de festa. As roupas de festa. Tudo isso encontra aqui no garagem, né? Que é essa loja super diferenciada, que fica na André Poente, número 427, do ladinho do Mótola, pertinho do Colégio Bom Conselho. A gente quer todo mundo aqui. E agora é uma novidade. Qual? É um caleidoscópio de emoção. É isso aí, gente. Todo mundo aqui no garagem. A hora do final do nosso programa é que, claro, que ele acontece aqui no Café Vogue. E levanta o dedo, quem não ama, ou quem ama, um croissant de chocolate. Olha aqui, ó, gente. Esse é o croissant, eu quero close aqui, porque esse é o croissant de chocolate aqui do Café Vogue. Chocolate quentinho. Chocolate quentinho, croissant quentinho. Dá pra existir. Então, assim, ó, agora, no momento que eu comer a mesma que fale. Tá certo. Pra eu poder comer. Nós só temos dois tipos de croissant aqui. Hum, bom? Não foi assim. Então, eu vou falar, aproveitem que ela está impossibilitada, porque ela enche a boca, fica impossibilitada de falar. Nós só temos dois tipos de croissant aqui, que é o de presunto e queijo e o de chocolate. Então, quem gosta, e é verdade que o de presunto e queijo, o de chocolate sai muito, a gente vende muito ele. Mas, assim, ó... Se o de chocolate é maravilhoso. Exato, quem gosta de doce, gente, tem que movimentar esse meu croissant de chocolate, senão eu vou acabar tirando o cardápio, eu tenho que ter. Porque as pessoas gostam, pedem, agora eu tenho, eu tenho que vir comer o croissant de chocolate. Tá proibido de tirar ele do cardápio. Tem que vir comer o croissant de chocolate. Ai, de ti que tu tire ele do cardápio. Então, pelo amor de Deus, venham fazer aquele cardápio e devorar o... Gente, ele é maravilhoso, ele é todo recheadinho, o chocolate é quente. É bem bom, né? E, assim, ó, ele é no tamanho, na medida, não é? É, mas não é grandão, né? Aqueles chocolatões... Mas que delícia! Aqueles croissant de prato inteiro, ele é bem bom, né? Não, é aquela coisa assim, ó, que tu come e te dá uma vontade de comer mais, e não que tu sai, assim, farta. Não é? Agora tu pode falar que eu vou comer, eu... Pode falar, né? Não, tu vai falar. Tu que vai falar porque eu vou comer. Bom, eu vou comer hoje, hoje eu tô light. Enquanto a carne pega todas as colorias pra ela, de croissant com chocolate, eu vou comer um pastel integral de brócolis. Então eu vou estar super light hoje, tá? Vou começar a aproveitar. Hoje ela vai estar magra. E eu vou estar morto, mas eu vou estar feliz. Eu também. Eu posso estar comendo isso aqui, mas eu tô feliz. Porque é como tu diz, a gente tem que gastar as calorias porque vale a pena. Eu concordo. Por exemplo, assim, ó... Eu amei. Tô quase no fim. A gente tem que comer coisa salgada, né? Então, tudo bem. Eu gosto de coisa integral também. Claro. E a verdade é que qualquer coisa gostosa é bom, né? Eu como. Eu gosto de comer aquelas nossas coisas sem glúcia e lactose. Eu gosto de comer... Isso, vai falando. O nosso misto quente, aquele gratinado com queijo por cima, é maravilhoso, né? Alguém tem dúvida de que esse croissant de chocolate foi super aprovado? Eu tô vendo. Tá vendo? Tô vendo. Vem experimentar nos dois Shopping Total. Nos dois Shopping Total, não, nos dois Café Bogo. O Shopping Total, aqui, do lado contrário da planta de alimentação. E no segundo piso. E o outro... No terceiro piso. Eu não tô conseguindo nem falar, viu, né, Eva? O outro Café Bogo, você sabe, é no terceiro piso do Shopping Praia de Belas. Que está muito bom também, muito gostoso lá. E hoje o programa termina por aqui. A gente espera você amanhã às 11 horas da manhã. Até lá. Até lá, Neida. Tá quieta. O programa hoje vai ficando por aqui. Mas amanhã eu espero vocês às 11 horas da manhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho